Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Como que essa pessoa acha que eu estou em relação a ele ou a ela, né? Olha só, como será que esse ser de luz acha que você aí, meu amor, está em relação a ele ou a ela E como que essa pessoa está em relação a você? Vamos descobrir tudo aqui hoje, grandes revelações aqui para vocês hoje Então já vai fazendo a sua mentalização, pensando nessa pessoa que você quer saber Escolha aqui uma das duas opções, a primeira opção é o cristal lilás A segunda opção é o cristal branco Quem tem mais de um pretendente já sabe, se quiser escolher uma opção para cada pretendente, pode Quem gosta de assistir as duas, para ver qual que ressoa melhor aí com a sua história Também pode, fiquem à vontade aqui com a tua escolha E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo os meus vídeos Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias e você não vai querer perder, não vai querer ficar de fora do que está acontecendo aqui Você que sempre me assiste, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal também Porque assim, você não perde mais nada e ainda por cima me ajuda aqui com o crescimento do canal Porque gente, o canal aqui só cresce com a ajuda de vocês, viu? Eu preciso que vocês se inscrevam, que vocês deixem o like de vocês Que vocês deixem aí um comentário falando aí Oi Fênix, estou aqui para eu saber que você está aí do outro lado me assistindo Tudo isso é muito importante aqui para o canal, viu gente? Olha só, hoje eu vou utilizar o Tarot das Fadas Para a gente ver a energia que essa pessoa acha que você está vibrando em relação a ela E qual a energia que a pessoa realmente vibra em relação a você Vou utilizar aqui o Baralho Cigano, como eu sempre utilizo O Lenormand, que hoje é o Lenormand das Fadas E vou utilizar o Oráculo aqui das Bruxinhas E vou utilizar também o Tarot do Oxo Mas hoje, ó, esses dois aqui é mais para uma mensagem para vocês, viu? Para vocês consulentes, ó Então tem duas mensagens aqui para vocês, tá? E as outras, né? Vai ser na leitura aí para vocês, tá bom? Gente, me sigam também lá no Instagram É fênix.oraclus, ó Aqui embaixo, na descrição do vídeo tem o link Quem gosta de ir direto, né? Só apertar no link Então vamos lá, para não ficar muito extenso Já vou dando seguimento aqui Se você precisar de mais tempo para fazer a mentalização Dá uma pausa aí no vídeo, tá bom? Vamos lá Quem se conectou aqui com o cristal lilás Vamos ver Vamos descobrir tudo aqui Grandes revelações aqui hoje, gente Vamos ver aqui Como será que essa pessoa acha que você está em relação a ela, né? Será que está pensando o que aí de vocês? Vamos ver aqui agora Como que ele ou ela acha que os consulentes estão em relação a ele ou a ela E como que ele ou ela está realmente, né? Aí em relação aos consulentes Vamos lá Como que ele ou ela acha que os consulentes estão Saiu aqui a carta da temperança Como que ele ou ela acha que os consulentes estão? Saiu a carta do mago E saiu dois de espadas E como que essa pessoa está em relação aos consulentes? Como que essa pessoa está? Saiu a página de paus A carta do carro E o três de ouros Vamos ver aqui também com o Lenormand Como que essa pessoa acha que os consulentes estão Gente, já virou duas aqui, ó Saiu a carta do mensageiro e a carta da âncora E como que essa pessoa está realmente em relação aos consulentes Saiu aqui a carta do urso E a carta do coração Olha que bonito E a energia aqui Qual a energia que essa pessoa acha Que os consulentes estão vibrando Em relação a ele ou a ela Vamos ver Saiu aqui a carta dos namorados Opa, deixa eu colocar aqui embaixo Vou pôr aqui, gente Pra não atrapalhar Vamos lá E qual que é a energia Que esse ser de luz aí Está vibrando em relação aos consulentes Saiu a carta da morte Gente, olha só Como que essa pessoa acha Que você está Olha, vejam bem, hein É o que a pessoa acha Não significa que você está Como a pessoa está pensando, tá, gente É o que ela pensa na cabeça dela, tá Essa pessoa acha que você aí, consulente Tá tentando equilibrar a situação Entre vocês Saiu aqui a carta da temperança Essa pessoa está achando Que você está levando, né Aí no banho-maria Ele ou ela Que você está tentando Equilibrar a situação entre vocês dois Essa pessoa Ela acredita que a situação está nas suas mãos Olha Está nas suas mãos Aqui, ó Mas que você Consulente Não sabe ainda Que decisão tomar Olha aqui Saiu do lado Dois de espadas Então essa pessoa que você está pensando aí Ela acredita Que o desfecho Da situação de vocês Ou de vocês terem um relacionamento Ou de vocês continuarem um relacionamento Porque aqui, gente Vale para todo mundo, tá Tanto para quem está junto Como para quem está separado Olha Aqui vale para todos A leitura é coletiva Basta apenas que vocês façam As adaptações de vocês Tá bom, meus amores Mas é para todo mundo Então aqui, olha Essa pessoa Ela está achando isso, tá Que a situação Está aí nas suas mãos Que basta que você saiba Cortar esse queijo Sabe quando você tacar a faca E o queijo na mão Basta que você apenas saiba cortar Mas só que essa pessoa Está achando que você Não sabe ainda muito bem De que forma Ó De que forma levar Essa situação Esse relacionamento Entre vocês Aí, tá Essa pessoa Acha que você Está indecisa Ou indeciso aqui Saiu dois de espadas Mas Olha Veja bem Apesar disso Essa pessoa está achando Que você está só ganhando tempo Que você está ali Tentando equilibrar Que você está enrolando Aí um pouco Mas Que você tem muita vontade De estar Com ele ou com ela Saiu aqui a carta dos namorados Gente Olha só que bonita Tá vendo Aqui Essa cartinha aqui Dos namorados Me fala Que essa pessoa Que você está pensando Ela acha que você Tem vontade De estar assim Pertinho Dele ou dela Que você tem vontade De trocar beijos Abraços Carinho Essa pessoa Acredita nisso Mas essa cartinha Também Nos remete A dúvida Então essa pessoa Apesar dela Acreditar Que você queira Estar assim Olha Com ele ou com ela Essa pessoa Também Imagina que você Possa ter algumas dúvidas Exatamente o que saiu aqui O dois de espadas Tá vendo Então assim Essa pessoa Tá pensando assim Ela tá lá A gente Tanto faz Ela ou ele Vou falar ela Porque pra mim Aqui é mais fácil Ela tá lá Mas ela tá tentando Só equilibrar a situação Ela tá De repente Aqui Buscando um equilíbrio Ela sabe Que a situação Está nas mãos dela Mas ela ainda Está indecisa Ela ainda não sabe De que jeito Vai levar Essa situação Aí da gente Esse nosso relacionamento Aí aqui ó Saiu a carta Da âncora E a carta Do mensageiro Então essa pessoa Ela acha Que você Vai vir se comunicar Com ela Olha Ela tem certeza Disso Que você Vai vir comunicar Com ela Que você Vai vir falar Com ela Que você gosta De falar com ela Que você gosta Da comunicação Com ele Ou com ela Aqui ó E aqui gente Pra todos os casos Tá Essa pessoa Acredita Que você Gosta Da comunicação Que vocês Tem aí Um com o outro Essa pessoa Acredita nisso E que vocês Vão manter Essa comunicação Apesar Isso é isso E que a comunicação Entre vocês É muito boa E que você Deseja muita Comunicação Inclusive Aqui Viu gente Porque ó A carta da âncora Me fala De uma coisa De um comportamento Que fica né Muito ali Parado naquilo Sabe A pessoa Desejando muito Aquilo Que não muda De ideia Então aqui ó Que você deseja Essa comunicação Entre vocês Que você quer Que essa pessoa Se comunique com você Que você quer Se comunicar Com essa pessoa Tá Então essa pessoa Tá pensando Isso De você Tá E agora aqui Vamos perguntar Vamos ver O que que essa pessoa Está pensando Em relação A você De que forma né Como que ele Ou ela Está em relação A você Olha gente Se você realmente Tá querendo Que a pessoa Venha se comunicar Com você Se você realmente Né Se essa pessoa Tá pensando Certo aqui De você E você deseja Isso Olha Eu vou te falar Que essa pessoa Vai vir se comunicar Com você Tá Se é que Se vocês Já não estão Se comunicando E pelo que eu Estou vendo Aqui ó É Bastante Né A comunicação Pra quem Tá sem comunicação Essa pessoa Vai vir se comunicar Com você Pra quem Já se comunica Essa pessoa Vai manter Essa postura De tá sempre Te mandando Uma mensagem De tá sempre Ali né Marcando o território Falando ó Estou aqui Né Olha Porque saiu A carta Do Pagem de Paus Que me fala Sobre comunicação E saiu A carta do carro Me mostrando A pessoa Escolhendo o caminho Que leva até você Consulente Então olha Essa pessoa Pretende Manter uma Boa comunicação Sim Ainda que tenha Que fazer Algumas Transformações Porque aqui ó Na energia Que essa pessoa Tá vibrando Em relação A você Saiu a carta Da morte E a carta Da morte Me fala Sobre Transformações Então ó Se essa pessoa Tiver que Fazer alguma Transformação Tiver que Mudar alguma Coisa Ela tá disposta Tá Ela já tá Pensando nisso Porque Ela deseja sim Olha Ela já escolheu O caminho dela O caminho dela É o caminho Que vai até você Ela já tá Decidida aqui Inclusive gente Saiu aqui também Olha A cartinha do Três de Ouros Três de Ouros Me fala Sobre essa pessoa Se dedicando A alguma coisa Em assim Referente a trabalho A estudo Então olha Essa pessoa Tá vendo Que tem um Esse moço Aqui ele tá Estudando Olha só Tá vendo Tá até com a velhinha Acesa aqui Mostrando uma Dedicação Uma pessoa Se dedicando Muito a isso Então aqui Eu acredito que Esse ser de luz Aí que vocês Pensaram Essa pessoa Além dela Querer estar com você Neste momento Ela deve tá Se dedicando Muito a alguma Outra atividade Mas assim Ou é um estudo Ou é um concurso Ou é um trabalho Alguma coisa Que requer Bastante atenção Dele ou dela Então talvez Por isso Ela fica achando Que você Não tá muito Que você esteja Indecisa Talvez isso Pra essa pessoa Ele ou ela Fica com medo De que ele tá Se dedicando Muito pra esse Trabalho Muito pra esse Estudo E de que você Vai criar dúvidas Em relação a estar Com essa pessoa Ou não Por causa disso Tá Mas olha Gente Que mais Essa pessoa Ela deseja Muito estar Estar com você Olha aqui Saiu a carta Do urso Me mostrando Que essa pessoa Pretende Dominar a situação Entre vocês Que ela tem Vontade De te manter Ali Junto Inclusive Aqui Pode ser Que essa pessoa Sinta muito Ciúmes De você Consulente E aqui Olha que coisa Mais linda Gente Saiu a carta Do coração Essa carta É a coisa Mais linda Olha só Essa cartinha Me mostra Que essa pessoa Como que ela está Em relação a você Olha Ela está cheia De sentimento Gente Olha que bonito Aqui Como que essa pessoa Está em relação a mim Olha aqui Tem muito sentimento Em relação a você Está querendo ficar junto Por isso que eu falei Olha Se vocês Se vocês estão aí longe Ou se vocês Se essa pessoa Pensa que você está indecisa É medo De você De repente Não segurar as pontas Porque ele ou ela Está longe Então por isso que Fica pensando que você Está indeciso Aqui Por causa disso Essa pessoa Tem muito sentimento Por você Ela já escolheu O caminho Que ela quer seguir E se você Quer comunicação Ela vai te dar Se você Ainda que tenha Que se dedicar A outras coisas Se você Pediu transformação Olha Ela vai te dar Também Aqui eu vejo Uma pessoa Bastante Dedicada Então como que Essa pessoa está Em relação a você Querendo você Querendo estar com você Querendo ficar com você Tendo sentimentos Por você Sentindo ciúmes Até um pouco De ciúmes De você E com um pouco Um pouco inseguro Até inclusive Pensando Que você Em relação a ela Talvez esteja Um pouco indecisa Em virtude Dessa pessoa Se dedicar Muito Para um trabalho Ou para um estudo Aqui Talvez essa pessoa Fique pensando Criando caraminholas Na cabeça Pensando assim Será que ela Vai achar Que eu não estou Dando muita atenção Será que ela vai achar Que falta comunicação Pensando Isso Tá gente Então olha Uma pessoa Que gosta de você E que está um pouco Inseguro Aqui É quanto Se você vai querer Ficar com ele Ou não Saiu a carta Da temperança Aqui Vamos ver aqui Um recadinho Aqui do Tarot do Oxo Aqui para vocês Vamos ver O que que vem aqui De recadinho Para vocês Gente O que você De repente Poderia fazer O que seria interessante Aqui Vamos ver O que vem de recadinho Olha Saiu aqui A moralidade Gente Essa cartinha Aqui da moralidade Mostra uma pessoa Um pouco Engessada Sabe aquela pessoa Assim Que não está Muito aberta Para coisas Diferentes Para coisas novas Então talvez Por isso Passe um pouco De insegurança Para essa pessoa Então aqui Olha O conselho Seria para você Sair Dessa energia Da moralidade Aquela coisa Muito Engessada Muito certinha Não é porque está tudo Dentro dos conformes Que Às vezes a pessoa Pode fazer uma coisa Ou outra Que seja um pouco Diferente Do que você está Acostumado Nem por isso Que a pessoa Vai ter menos valor Nem por isso Que a pessoa Não vai ser Ali exatamente O que você quer Então talvez Olha Essa pessoa Ela sinta você Assim Muito Nessa energia Da moralidade Muito ali Muito certinha Então por isso Que causa Até um pouco De Um pouco De insegurança Aqui Para esse ser De luz O que mais Vamos ver aqui No Nesse outro Oráculo Aqui Das bruxinhas Vamos ver Qual que é a mensagem Que vem aqui Para você Vamos lá Essas mensagens Aqui são para vocês Para os consulentes Para vocês Que estão aí Me assistindo Opa Caiu um monte É que essas cartas São bem grandes Gente Vamos lá Normalmente Carta de oráculo É assim mesmo É grandona Vamos lá Esta Olha só Saiu aqui A magia da terra Aqui ó Gente Para você De repente Perceber As coisas Que estão aí A sua volta Para você Fazer um contato Mais profundo Né Aqui olha Com as coisas Que estão próximas Mas coisas simples Gente Coisa assim Natureza É De repente Um passeio Num parque Um passeio É Num local Assim Que tenha bastante Verde Que tenha bastante Para você sair um pouco Né Deixar de ser Tão engessado Assim Perceber Que as coisas Simples Que estão aí Em volta Pode ajudar A gente Né Tendo a sua magia Né Não é porque Tá É uma coisa Simples Porque é uma coisa Assim que você Não vai Enxergar a magia Dessa coisa Né Que você não vai Enxergar A beleza Dessa coisa Então assim Olha Pra você sair um pouco Desse engessamento Aqui ó Pra você procurar Coisas mais suaves Procurar Ser mais leve E o que vai te ajudar Olha Você entrar em contato Com a natureza Você entrar em contato Né Aqui olha Tá vendo que Nessa carta Mostra bastante Né A natureza Você ter Né Aí acesso A essa magia Tá A essa magia Que Que a natureza Mesma Mostra pra gente Né Esse encantamento Tá Ser uma pessoa Mais encantada Mais né Assim Não tão engessada Né Não tão Ali Né Preocupada Sabe Aquela pessoa Muito enquadrada Assim Muito Né Que não Que não Não leva as coisas De uma forma leve Tá gente É isso que eu tô querendo Passar pra vocês Porque Mesmo porque Olha Essa pessoa Tá até se sentindo Insegura Tem muito sentimento Por você Mas às vezes Se sente insegura Por causa disso Acha que você Tá muito Né Ali ó Mas sabe Que a situação Está nas suas mãos Tá Basta que você Queira Se decidir Que você Queira Né Aqui ó Que tá tudo Aí nas suas mãos Inclusive ó Essa pessoa Aqui que você Mentalizou Tá bom Então é isso Espero que você Tenha gostado E eu vou Passando lá Pra outra opção Pro pessoal Que escolheu O cristal branco Vamos ver o que vem Lá pro pessoal Do cristal branco O cristal branco Aqui agora Por aqui Cristal branco Aqui agora Vamos ver Como que essa pessoa Acha que você Está em relação A ela E como que ela Está em relação A você Aí Meu consulente Vamos ver aqui Agora Vamos descobrir Tudo aqui Agora Vamos lá Como que essa pessoa Acha que os consulentes Estão Em relação Em relação Em relação a ele Ou a ela Saiu aqui O dois De espadas Gente Saiu na outra Também o dois De espadas O que mais A carta da lua E sai E sai o as De paus E como que essa pessoa Que você mentalizou Está em relação A você A carta O as De copas A carta Do mago E a carta Do dez De ouros Olha Vamos ver aqui Também Com o baralho Cigano Com o lenorman Como que essa pessoa Acha que os consulentes Estão Em relação A ele Ou a ela Como que essa pessoa Acha Os consulentes Estão Saiu a carta Do coração E saiu a carta Dos caminhos E como que essa pessoa Está Em relação A você Consulente Saiu a carta Da torre E saiu a carta Da estrela Vamos ver aqui A energia Que essa pessoa Acha Que você Está vibrando Em relação A ela Vamos ver Qual a energia Que essa pessoa Acha Que você Vibra A carta Do pendurado Gente Que coisa Será que vocês Estão Não estão Passando Segurança Para essa pessoa E qual Que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação A você Saiu aqui A carta Da justiça Vamos ver Aqui agora Então Gente Olha só Aqui eu perguntei Como que a pessoa Acha Que você Está em relação A ela Olha só Gente É o que a pessoa Acha Pode até ser Que você não Esteja dessa forma Mas essa pessoa Acha que você Está Aqui eu vejo Que essa pessoa Acredita que você Aí Consulente Está indecisa Está indeciso Olha Saiu aqui O dois De espadas Que você Está Olha Muito indecisa Pensando aí Nesse ser de luz Pensando nele Ou nela Que você Não sabe Direito Se você Quer essa pessoa Se você Não quer Que você Se sente Aqui Sacrificada Aqui Na posição Do dependurado Aqui Está vendo Essa pessoa Ela acha Que você Está assim Se sentindo Pressionada Se sentindo Indecisa Não sei Se essa pessoa Te fez Alguma Proposta Ou se De repente Você Aqui Meu consulente Já tem Uma outra Pessoa Em vista Também Pode ser Mas Esse ser de luz Acredita que você Não está Muito Muito Situada Na Querendo investir Muito Nesse relacionamento Com ele Ou com ela Acha que você Tem dúvidas Acha que você Não está muito Bem certa Dos seus Sentimentos Em relação A ele Aqui Essa pessoa Tem dúvidas Acha que você Ainda Está ali Na posição Do dependurado Ou então Essa pessoa Pode ter te colocado Contra a parede Também Em alguma Situação Aqui E ele Ou ela Está achando Que você Realmente Está se sentindo Assim Meio que Sacrificado Aqui Saiu a carta Da lua Mostrando que Essa pessoa Acha Que você Consulente Se ilude Que você Está tendo Pensamentos De ilusão Na sua cabeça Você pode Estar se iludindo De repente Até mesmo Quanto a uma Outra pessoa Então se você Tiver De repente Se relacionando Com uma Outra pessoa Essa pessoa Que você Mentalizou Ela está Achando que Isso é uma Ilusão Que você Está tendo Ou então Se você De repente Terminou Com essa Pessoa Olha Essa pessoa Acha que Você não está Pensando muito Bem Que você está Agindo aqui Que seus pensamentos Estão com uma Certa ilusão Que você não está Enxergando as coisas Do jeito certo Como a Realidade Olha Saiu aqui também Um as de paus O as de paus Me fala de inícios Ou de reinícios Então essa pessoa Está achando Que você Está iniciando Aqui alguma coisa Mas com muita Paixão Com paixão Com muito fogo Sabe aquela coisa Assim né De muita paixão De muito fogo Sem muito É Sem muito Envolvimento Tá Como se você Estivesse Iniciando algo Mas não Com aquela paixão Não com aquele amor Mas com paixão É isso que eu quero dizer Não com tanto Compromisso Tá Mais descompromissado O que está contando Mais aqui É o fogo É a empolgação Tá Então aqui Essa pessoa Acha isso de você Que mais Que acha Olha Acha que você Tem dois caminhos Aí ó A escolher Como eu falei Gente Aqui olha Eu acredito Ou então Você aí Consulente Pode ser comprometida Né O comprometido E essa pessoa Tá achando Que realmente Pra você Tá difícil Né Essa escolha Entre os dois Caminhos Aqui Mas Acredita Que você Ó Tem sentimentos Por ele Ou por ela Ainda que você Esteja confuso Olha aqui Saiu de novo A carta do coração Gente Na outra leitura Também saiu Mas foi na parte Do ser de luz Não na parte De vocês Tá vendo Então essa pessoa Ela acha Que você tem Sentimento sim Por ele Ou por ela Mas só que Você pode ter Dúvidas Entre dois Caminhos Ó Que caminho Seguir Acha que você Realmente ó Está em dúvida Olha aqui gente Tudo isso aqui Fala de dúvida Ó Então eu não sei O que aconteceu Aqui entre vocês Né Qual que é a situação Porque a leitura É uma leitura Coletiva Meus amores Serve tanto Para quem Está junto Como para quem Está separado Como para quem Está envolvido Com outra pessoa Como para quem Está solteiro Serve para todos Tá Então aqui ó Essa pessoa Acha que você Está cheia de dúvidas Está se sentindo Sacrificado Né Aqui olha Está tendo Algumas ilusões Aí para iniciar Alguma coisa Aqui ó Que você está Iniciando aí Com muita paixão Que ele acredita Que você vai iniciar Com muita paixão Mas assim Naquela energia Do fogo Tá Aqui ó Acho que isso É uma ilusão Agora aqui ó Vamos ver Como que essa Pessoa está Em relação A você Tá Aqui olha só Eu vejo que essa Pessoa que você Mentalizou Ela pode até Estar longe De você Por quê? Porque saiu aqui A carta da Aqui a carta da torre E do lado A carta da estrela Ela pode até Estar longe de você Aqui em alguns casos Ou mantendo Um certo distanciamento Ou não conversando Muito bem com você Mas A vontade Dessa pessoa É de que a justiça Seja feita A justiça que 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 ele ou ela Acredita né gente Que seja justo Porque como eu sempre falo A carta da justiça É o que é justo Pra pessoa Não quer dizer Que a pessoa Acha que é justo Pra ela Vai ser pra você também É o que a pessoa Acha que é justo Então ó Essa pessoa Ainda que ela esteja Longe de você Ela acha né Que o Que o mais justo Acontecer Seria Você Ter um início Ou um reinício Com ele Ou com ela Aqui ó Saiu as de copas Tá vendo É um início Ou um reinício Amoroso Cheio de sentimentos Essa pessoa Acredita Que ela ainda Vai conseguir isso Ó Que está nas mãos Dele ou dela Aqui ó Saber trabalhar Os elementos Que vocês ainda Vão ter esse início Inclusive um relacionamento Sólido Olha aqui o 10 de ouros Tá Então olha gente Aqui Essa pessoa deseja Esse 10 de ouros Aqui com você ó É como se você fosse Esse Esse Essa Esse baú Cheio de tesouro Aqui ó No final do arco-íris Como se você aí Fosse um presente Pra essa pessoa Aqui essa cartinha Me fala também Da pessoa querendo Um relacionamento Sólido Em outros decks Mostra aquela família Sabe Aquela família completa Com pai Mãe Filho Cachorro Gato Então olha Eu vejo que essa pessoa Ela tá querendo Esse início Esse reinício amoroso Pra essa pessoa Isso seria justo Tá Que acontecesse Então gente Aqui olha Se a pessoa Ela acha né Que você De repente Está indecisa Que você tá se iludindo Que você tem duas opções Talvez então Essa pessoa Tem muitos sentimentos Por você Mas Ela Ela tá se mantendo longe Por causa disso Viu meus amores Aqui Porque Ela ainda não tem né Certeza aqui Dos seus sentimentos Por ele ou por ela Acha que você gosta Mas Acredita que você Tenha dúvidas Entre dois caminhos Pode ser que essa pessoa Ela pense né Que você tem ela E uma outra pessoa Ou então Que você tem ela E De repente Alguma outra coisa Aí na sua vida Tá vendo Que você tenha Que fazer essa escolha Aqui ó Tá Então É claro né gente A leitura aqui É uma leitura coletiva Vocês vão ter que se adaptar Aqui a situação De vocês Tá Pode ser que você Já esteja comprometida Com alguém Pode ser que você Já Tenha alguém em vista Pode ser que você Não queira Um relacionamento Sólido agora E a pessoa Quer Então olha aqui ó Vai de cada um De vocês aí Tá Mas eu vejo aqui Que essa pessoa Ela Acha que ainda vai Que vocês ainda Vão estar juntos Sim Então se essa pessoa Tá afastada de você Ó Ela acredita na cura Olha aqui do lado Céu a carta da estrela Eu nem falei né Dessa carta ó Então se a pessoa Tá longe de você ó Ela acredita nessa cura Ela acredita Tem muita esperança De que vocês Vão estar juntos Tá Aqui ó Pra essa pessoa Não falta esperança Tá Então se você tiver Com uma outra pessoa aí Esse ser de luz Que você pensou Tá Com esperança De que vocês Ainda ó Se entendam E acredita inclusive Que ele vai conseguir isso Vai promover isso Vai saber trabalhar aqui ó Os elementos Pra vocês Terem esse encontro amoroso Aqui Esse as de copas Vamos ver aqui O que fala As mensagens Aqui pra vocês As mensagens Aqui primeiro Do Oxo Depois eu vou tirar Uma do Oráculo Também Vamos ver qual que é A mensagem que sai Aqui pra você Aí Consulente Gente Saiu aqui a solitude Ah Então talvez Você que tá me assistindo Aí esteja muito bem Sozinha né Ou sozinho Porque gente Solitude Deixa eu explicar pra vocês Pra quem já sabe Tenha um pouquinho De paciência Tá gente Porque muita gente Assistindo Solitude Não é a mesma coisa Do que solidão Tá gente Deixa eu explicar Pra vocês Como funciona Solidão É quando a pessoa Tá triste Ali sozinha Se sentindo carente Chororô Triste Agora a solitude Não A solitude É a pessoa Querendo estar sozinha É a pessoa Se dedicando A ela mesma Aquelas pessoas Que gostam Da própria presença Que gostam De fazer as próprias Coisas Que é uma pessoa Bem olha Que fica bem Consigo mesmo Não precisa do outro Então olha só Saiu logo aqui A solitude Então possivelmente Essa pessoa Tá enxergando Isso em você Tá vendo que você Tá muito bem Sozinha Então por isso Que tá até achando Que você tem Alguma outra opção Aí pra escolher E que você Está indecisa Talvez nem tenha Uma outra opção Mas só por você Não tá Ali A disposição Dele ou dela A pessoa Tá achando Que você Tá muito bem Sozinha Que você Não esteja Nem querendo Algo muito sério Com ele Ou com ela Aqui O que mais Vamos ver o que sai Aqui Aqui a mensagem Desse oráculo Aqui das bruxinhas Vamos ver o que vem Vem aqui Pra vocês Saiu aqui Olha Essa cartinha aqui Fala sobre o tempo Da colheita Sabe aquelas Aquelas colheitas Que acontecem No tempo certo Por exemplo Tempo da manga Tempo do morango São aquelas plantinhas Que nascem Aquelas frutas Aqueles legumes Que tem o tempo Pra nascer Não é o ano inteiro Não é Não fica disponível O ano inteiro Então aqui Tá falando sobre isso Tá Que tem o tempo certo Pra essa colheita Que tem o tempo certo Daquela fruta Que tem o tempo certo Daquele legume E aqui Olha Tá falando sobre isso Tá no tempo certo Você vai ter Essa Vai colher Essa Esse fruto Esse fruto Ou esse legume Seja lá o que for Então aqui Então aqui Olha só O aconselhamento É até esse mesmo O tempo Existe tempo Pra tudo Então se você acredita Que não é Se essa pessoa Estiver pensando certo Aqui De você Se você acredita Que ainda não é a hora Se você está bem Aqui sozinha Pelo que eu estou vendo E essa pessoa também Ué A pessoa Se ela quiser estar com você Ela vai ter que respeitar O seu tempo O tempo Que você acredita Que seja propício Porque afinal de contas Se você está bem Sozinha Claro né As vezes a pessoa Fica até com um pouco De receio De se envolver com a outra Dependendo ainda Do que a outra Da forma que a outra age Da forma que a outra Se relaciona Então mas olha Aqui existe o tempo certo No momento correto Você vai saber Se você Realmente Tem que assumir Um relacionamento Com essa pessoa Ou não Então Não tenha pressa Se você está bem Sozinha Vai fazendo Agora se a outra pessoa Está na ansiedade Não entre na ansiedade Da outra pessoa Mantenha você A sua paz De espírito Você mantém Ali né O seu equilíbrio Se a outra pessoa Quer que você venha rápido Eu acredito assim Você tem o seu tempo E se a pessoa Realmente Ela gostar de você Se realmente Ela respeitar você Ela vai respeitar O seu tempo E vai respeitar também Inclusive aqui ó A sua solitude Se você gosta De ter esse tempo Sozinha pra você De repente A outra pessoa Se você tem medo Que a outra pessoa Tire isso de você Então tudo isso Tem que ser conversado Tá gente Num relacionamento Então aqui ó Pelo que eu estou vendo É claro que eu não sei Vocês me contem aí Nos comentários Se a pessoa Está pensando certo De você Ou se está pensando errado Porque as vezes A pessoa tem uma impressão Da gente Que não corresponde A impressão verdadeira Também acontece muito isso Então essa pessoa As vezes pode ter Uma impressão errada Mas aqui ó Pelo que saiu aqui No oráculo Eu acredito que Que a pessoa Está pensando certo Aí pra maioria de vocês Mas pra vocês Também não terem pressa Não Mantenha-se aí Na sua solitude No tempo certo Tudo acontece Na hora certa Você vai saber Você vai saber Se decidir Se é o que você quer realmente Ou não Tá bom gente Bom foi isso Espero ter ajudado Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa um like aí pra mim Se você puder Compartilhar o vídeo Você me ajuda A ajudar outras pessoas Muita gratidão A todos vocês Beijos E até a próxima Tchau tchau Tchau